Olá, meu nome é Emerson, você tá bem? Você tá legal? Quero saber! E nem estranho é pelo fato de você estar me vendo de pijama, mas é que você me pegou na cama. Esse vídeo vai ser um samba do crioulo doido, porque pra falar a verdade nem eu sei o que eu tô falando. Muita gente me manda e-mails perguntando qual é a câmera que eu uso. E se eu posso também dar algum tipo de dicas, técnicas, de como fazer um vlog. Gente, vamos combinar? Eu acho que eu não sou a melhor pessoa pra isso. Muita gente confunde o fato de eu ser um produtor com o fato de eu ser um técnico em toda essa parte de gravação. São coisas totalmente distintas, porque como produtor, na verdade eu sou responsável pela ideia. E mais do que isso, eu sou responsável pela produção da minha ideia. Então, depois que eu tenho a minha ideia, depois que tudo é feito, depois que tudo é gravado, que tudo é produzido, eu geralmente sento com o editor, o editor de vídeo, eu faço o papel de produtor de texto, e aí eu falo o que eu acho que seria legal pra que aquela matéria ficasse interessante. Coisas do tipo, corta essa parte, liga essa frase com essa frase, bota um efeito mais dinâmico, ou bota tudo em corte seco. O que eu entendo é a parte de produção. Parte técnica, eu sou uma catástrofe. Mas, é claro que eu posso mostrar pra vocês algumas das coisas que eu uso. Como vocês podem ver nos meus vídeos, eu tenho uma equipe que me ajuda. Mas, o pessoal que me ajuda, na verdade também não é um povo técnico. É um povo de ideias. É um povo que gosta de televisão. É um povo que gosta de produzir vídeos. Então, todo mundo junto, a gente tenta consertar o que tá tudo errado, ou então dar uma piorada no que tá tudo muito certinho. Então, não fique pensando que esse povo que você vê aí nos meus créditos, que é um povo que entende de iluminação, de câmera, de abertura e por aí vai. Ninguém entende nada. Na verdade, todo mundo só entende de ficar me criticando e falando mal das minhas ideias. Mas, o que vocês querem saber é o que eu uso. Então, eu vou começar mostrando... Bom, claro que eu sempre uso o meu computador. Afinal, é aqui que eu escrevo meus solteiros, é aqui que eu pesquiso muita coisa, é aqui que eu faço o upload dos meus vídeos, que eu acabo fazendo o download de coisas que eu acho interessante. Então, isso aqui é essencial. O computador, eu de vez em nunca, quer dizer, quase de vez em quando, eu acabo gravando algumas coisas com os meus iPhones. Por quê? Porque às vezes você tá na rua, você esquecer a sua câmera, e pelo menos você consegue sacar o seu celular, colocar no modo câmera e gravar alguma coisa interessante. É melhor do que nada. É melhor do que perder a oportunidade. Eu sou uma catástrofe quando eu tenho que usar isso aqui. Porque parece que eu tô no meio de um terremoto. E eu prefiro, na verdade, quando eu tenho que gravar eu mesmo, pegar a câmera e falar. Se eu falo andando, fica assim. Fica um horror. Eu não sei o que acontece. Eu acho que isso aqui não tem estabilizador. E outra coisa que eu uso também é a minha câmera, que é essa aqui. É linda, né? Eu também tenho outra câmera, mas agora eu vou estar falando dessa. Essa aqui é uma Sony NEX VG10. Ela é compacta. Ela não é uma câmera profissional, eu acho. Ela deve ser uma semi-profissional, porque ela faz um monte de coisa que uma câmera profissional faz. Porém, como eu não entendo nada disso, eu acabo colocando no modo automático, e aí ela que escolhe. Ela que faz tudo pra mim. Mas na maioria das vezes, eu que estou me gravando. Então não dá pra eu ficar fazendo assim, e ficar apertando um monte de botão, e mudando abertura, balanço de branco, e por aí vai. Então vai no automático mesmo, e vai com fé que está muito bom. Mas eu queria falar um pouco dessa câmera. Eu gastei nela uma média de 3 mil dólares com mais garantia estendida e alguns acessórios. No total deu 4 mil dólares. Mas eu sei que você consegue encontrar no Brasil, através de sites de compra, até por 6, 7 mil reais. Então você acaba até fazendo economia comprando hoje no Brasil. Eu não posso me queixar dela. Eu acho uma câmera excelente. Ela é compacta, e o que é mais legal é que você pode trocar as lentes. E eu nunca fiz isso. Eu nunca comprei uma lente diferente pra essa câmera. Mas essa possibilidade existe. Então quando eu quero gravar, eu simplesmente deixo a lente liberada. Eu consigo ver tudo pelo viewfinder dela. E o zoom, se eu precisar, ele é feito assim. No meu caso, eu gravo muito dessa forma. Não fica muito tremido. Pelo menos eu tenho essa impressão, que não fica tremido. Então eu consigo andar, falando assim. E eu acho que a imagem fica bem legal. E além disso, ela tem um monte de comandos. Que são as configurações normais. A câmera de playback, setup. E modo de gravação, e por aí vai. Esse aqui é o microfone dela. Que capta o áudio em 360 graus. Pra falar a verdade, eu acho isso muito ruim. Tem gente que fala que é muito bom. Mas na minha opinião, isso estraga totalmente. Porque na grande maioria das vezes, eu quero captar o áudio por aqui. E ela capta o áudio de fundo também. Então, fica uma zona, fica uma meleca. Às vezes eu tô falando aqui, e você tá ouvindo que uma pessoa tá falando lá atrás de mim. Não gosto muito desse efeito. Mas eu não sei se dá pra mudar a configuração do áudio dela. Eu acho que não. Ela tem essa capinha. Essa capinha. Que é pra abafar um pouco o vento. Mas, pra falar a verdade, não funciona. Porque quando tá ventando, é horrível, não dá pra ouvir nada. E o microfone dela são quatro microfones. Então, acaba captando 360 graus. E ela linda, né? Uma câmera bem, bem, bem bonita. Pra pessoa que tem uma coleção de lentes diferentes, é só apertar um botãozinho aqui, e ela desconecta essa lente do resto da câmera. Então, ela fica uma camerazinha bem pequenininha. Mas você tem que colocar uma lente, né? Porque senão você não consegue fazer nada. Além disso, o que eu uso muito nessa câmera é um microfone wireless. Não é um microfone de lapela. É um microfone próprio pra ela. Que é esse aqui. Esse aqui é o... É. Eu também não acho isso aqui muito bom. E esse microfone funciona só pra essa câmera. Mas o problema é que qualquer tipo de contato com essa área, então, o microfone fica preso assim. Ele agora tá desligado, tá? Eu tô falando pelo microfone da câmera. Então, eu posso fazer isso. Mas quando eu coloco o microfone aqui, e às vezes eu coloco até por dentro, só essa fricção, só isso aqui, qualquer coisinha que bate aqui, faz um barulho insuportável. Então, eu fico falando e você fica ouvindo. Shhh. Acho esse microfone uma porcaria. Custou caro pra caramba. Paguei quase 300 dólares. Eu acho que eu paguei um pouquinho mais, pra falar a verdade. Enfim, uma média de 300 dólares pra uma porcaria. Como é que ele é conectado? Coloco o microfone aqui. Onde que é a entrada? Tem entrada aqui pro microfone. E aí você coloca onde você quiser. Eu geralmente coloco aqui em cima. Outra coisa que eu também detesto desse microfone. Ele é muito grande. Então, eu fico parecendo uma versão pós-moderna do Silvio Santos, com esse trambolho aqui pendurado. Mais pra frente, eu penso em comprar um microfone de lapela especial pra... pra isso. Mas eu ainda não sei qual é o melhor. E nem o povo que fica comigo sabe também. Outra coisa que as pessoas perguntam demais pra mim, é... Como que eu faço iluminação? Eu também não sei. Eu boto a luz e tudo bem. Geralmente, eu gravo em externa, então eu aproveito demais a luz do sol. Mas eu sei que eu sou uma anta, porque às vezes eu gravo contra a luz, então eu coloco a câmera de frente pro sol e comigo na frente. Então, fica horrível. Eu fico todo preto com uma coisa branca atrás. Tô aprendendo a lidar com essa situação. E quando eu faço errado, porque na maioria das vezes eu esqueço, eu tenho que consertar isso na edição, através dos filtros que eu tenho no Final Cut Pro. Eu tenho aqui do meu lado um exemplo de luz que eu tenho. Eu tenho quatro tripés como esse, que eu tenho duas luzes. Eu não sei se isso é correto. Eu tenho uma luz meio amarela com essa luz branca. Não sei se isso funciona. Mas eu gosto do efeito. Eu gosto de misturar essas duas cores e eu acho que fica legal. Eu também uso outra câmera bem pequenininha. Mas nesse caso, eu não uso o tempo todo. É mais assim, quando eu vou pra algum lugar que eu quero ser um pouquinho mais discreto. Então, sabe aquele tipo de pocket camera que você pode tirar e gravar? Bom, pra mostrar pra vocês, eu vou ter que trocar agora. Então, eu vou conectar essa câmera no meu tripé e pegar a câmera com que eu tô gravando pra mostrar pra vocês. Bem, agora você tá me vendo com a outra câmera. Com aquela câmera grandona. Não grande, mas um pouco maior que eu tava apresentando pra vocês. E eu tava gravando antes com essa câmera aqui pequenininha. É uma Sony também. Lindinha, né? Essa aqui é uma Sony HDR PJ200. Ela é pequenininha, ela também grava em HD como a outra. É AVCHD. E é lindinha. Lindinha. Tudo nela é mais compacto. Então, o zoom dela é aqui. O viewfinder dela tá aqui. Que também faz a mesma coisa. Igualzinha da outra. E uma coisa que eu gosto dela, ela tem esse projetor. Então, se eu tiver que mostrar pra alguém alguma coisa, eu acabei de gravar e eu quero mostrar, eu consigo apertar esse botão aqui que é projetor e através daqui eu coloco isso de frente pra uma parede e eu acabo vendo a imagem como se fosse uma mini tela de cinema. Muito legal. Pequenininha. A lente dela é 1.8 barra 2.5 62,5. Eu não tenho a menor ideia do que que é isso. Essa é a minha segunda câmera. Pequenininha. Mais discreta. Não uso tanto. Quer dizer, eu usei ela bastante agora quando eu estive em São Paulo. E vou usar também agora na minha próxima viagem pro Chile. Bem, quando eu quero saber alguma coisa sobre tecnologia, é isso aqui que eu tenho que usar. Computador. e através disso aqui, eu acabei descobrindo dois canais que me ajudam demais. Se você gosta de tecnologia, se você quiser entender um pouco mais do universo de computação, iluminação e por aí vai, eu vou te indicar dois canais. Um canal em inglês, então você tem que ter conhecimento básico de inglês pra entender o que ele tá falando. O outro é em português, que facilita bastante a nossa vida. O primeiro canal que eu vou te indicar é do Matt McIntosh. Gente, eu adoro esse canal. Ele mostra não só coisas de tecnologia, mas ele conta um pouco da história da Apple. É um canal bem interessante. Eu te garanto, você vai adorar. Agora, uma outra dica que eu tenho pra te dar de canal interessante que fala sobre tecnologia, além de falar sobre outras coisas também, é do meu amigo. Esse é meu amigo mesmo, porque a gente já conversa bastante através do YouTube. Ricardo Mendes. O canal dele ele é sensacional em todos os sentidos. Sabe por quê? Porque ele tem o cuidado de responder as suas perguntas. Então, se você tem alguma dúvida, se você não sabe o que fazer, manda um recado pra ele que ele com certeza vai pesquisar e vai gravar um vídeo te ensinando e sanando as suas dúvidas. E olha, o que esse cara já me ajudou, você não tem ideia. O Ricardo foi uma surpresa, uma surpresa muito boa nesse mundo do YouTube, porque eu comecei a assistir os vídeos dele principalmente porque ele falava muito sobre intercâmbio pro Canadá. Mas, ele é apaixonado por tecnologia, ele é apaixonado por edição. Então, é um cara que fuça, que vai atrás, que busca, que tá sempre conversando com as pessoas, que tá sempre mostrando alguma coisa diferente. E assim, é um querido, o cara é ultra simpático, é um queridão mesmo. É o tipo de pessoa que você vai estar querendo sempre estar em contato, porque é boa praça. Bem, então é isso. Por favor, não fica me criticando pelo fato de eu estar de pijama, mas o dia hoje tá horroroso, então eu decidi ficar aqui mesmo, na minha cama, curtindo esse dia, não fazendo absolutamente nada, assistindo vídeos, assistindo filmes, editando meus vídeos, enfim, curtindo pelo menos esse dia. Um dia de folga, até que enfim. É isso. Eu espero que você tenha gostado, muito obrigado pela sua audiência, e a gente se vê no próximo vídeo. Mas antes de você estar bem, se você estar legal, eu quero saber, hein? Põe aí. Tchau. 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 Tchau.